Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Carinhoso. Eu sou Adriele Bolhosa. Eu sou Rosângela Guimarães. E hoje nós vamos entrevistar duas pessoas que foram essenciais também o ano passado, que a gente vai falar um pouquinho de bastidores do que rolou nas edições, que muita gente nem tem ideia, e de serviços, de ações que nós estamos preparando para esses dias 21 e 22 de julho. Estamos aqui com a Helena. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada. E com o Saulo. Prazer. Sejam bem-vindos. Vamos começar com a Helena. Conta um pouquinho pra gente. Helena é aquela voluntária Bombril. Literalmente. Ela está no Ministério Dorcas. Vamos falar um pouquinho o que é esse ministério, que é uma bênção. Ela é enfermeira de formação, trabalhou na parte veterinária, do PET. Do PET. Recepção do serviço do PET. Esse ano você está em qual serviço, no Dia do Carinho, Helena? Então, eu, na verdade, como enfermeira, que ia ficar na área de enfermagem, mas quando eu vi, tinha bastante pessoas, eu falei assim, ah, não, vou fazer uma coisa diferente, que não seja a minha área. Aí, ontem que colocaram, a doutora Bárbara me colocou no PET. Eu disse, ah, vamos ficar ali comigo, dona Helena. Então, eu fui. Foi uma bênção. Nada foi por acaso. É Deus mesmo. Então, foi tudo no último, como no bastidores, né? Ninguém esperava aquela chuva. Então, tinha, já a tela estava montada, mas ia ser toda... Porque o ano passado choveu bem no dia, né? Muito. Então, o cronograma era totalmente diferente, onde ia ficar a mesa pra atender os PET, né? Os médicos, né? E nós, voluntários, que é fazer o cadastramento. Teve que, em minutos, avisar tudo. Provisar ali, pensar rápido, né? E saiu perfeitamente. E a coisa mais linda, as pessoas que chegavam com seus canimaizinhos, é muito lindo. E o sorriso deles, de felicidade. Hoje, esse ano, eu estou mais feliz que todos eles queriam a vacinação. Então, eles vão estar mais felizes que podem fazer a vacinação. Esse ano, você vai estar novamente na parte PET. Eu não vou sair mais do PET. Vou ficar sempre no PET. Esquece. Eu me apaixonei, apaixonei mesmo. É um tudo. Não só os enfermeiros que estão lá, mas... Os acadêmicos, né? Os acadêmicos, né? Mas os veterinários. E sim, aquele coisa linda chegando com aqueles animais maravilhosos. O carinho que você vê. Ô, meu filho! A gente é tão lindinho quando... Tem uma senhora que eu nunca... Ela chegou com quatro cachorros. Aí, ela falou assim... Eu estou sozinha, não. Eu tenho quatro filhos. Gente, isso é lindo. E tem aquele amor. E a gente doar esse carinho... Tipo assim, eu amo isso. Então, eu vou falar... É o seu segundo ano no Dia do Carinho. É o meu segundo ano no Dia do Carinho. E fora do Dia do Carinho, você trabalha no Ministério Dorcas, né? Que é um ministério bem bacana que vai estar esse ano, né, Rosângela? Sim. Com... Responsável aí pela captação e doação de agasalhos. Fala um pouquinho, Rua. Agasalho Solidário. Há uns dias atrás, né? Coisa que Deus colocou no meu coração. Quando eu comecei a sentir frio dentro de casa. Sabe? E eu fiquei imaginando como é que deve estar na rua. E vendo a oportunidade de, através do Dia do Carinho, dessa ação maravilhosa, também captar ali doações para que a gente possa aquecer essas pessoas que estão ao relento, né? Então, criamos o Agasalho Solidário, né? Doar aquece o nosso coração. Então, achei assim lindo, sabe? Fizemos uma arte, ficou maravilhosa. Nós vamos estar lá com as mulheres que trabalham no Dorcas. A Helena já vai falar um pouquinho sobre o Dorcas. E o Agasalho Solidário vai estar ali para poder receber essas doações. E depois nós vamos distribuir para instituições, moradores de rua, né? Missões urbanas aí que sempre precisa, o ASA. Então, nós vamos fazer, assim, uma arrecadação linda, eu tenho certeza, né? E contando com o apoio das Dorcas, né? Dessas mulheres abençoadoras que estão aqui sempre prontas para poder servir, né? Servir através de consertar uma roupa para poder doar ela em perfeito estado. Servir através de lavar uma roupa que, de repente, pode chegar alguma coisa que precisa ser lavado. Enfim, elas vão organizar para depois distribuir, para depois abençoar essas instituições. Então, assim, eu vi ali como uma oportunidade, né? Que é a cara do Dorcas, não é verdade? O que é o Ministério Dorcas? Então, Dorcas, ela surge... Dorcas existe há muitos anos com vários outros lugares do mundo inteiro. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o mesmo... Nós somos o espelho de Dorcas. Para quem não conhece Dorcas, em Atos 9, de 32... Ai, agora perdi. Tem problema, não. Está lá em Atos. É, de 32 a 46, né? Eu me perdi agora por nervosa. Mas saiu, mas saiu. O que nós fazemos? Todo mundo fica nervoso, né? Relaxa, relaxa. Nós espelhamos no Dorcas. O que é? Somos todos voluntários, 100% voluntárias. Recebemos doações. Se não tiver doação, não podemos fazer. Doação de... Tecidos, malha, qualquer tipo de tecido para fazer roupa. De criança, rapazinho, menininho, senhoras e senhores. O nosso foco é o sertão, na Bahia. E também temos o foco aqui no Asa. Tem o foco das senhoras lá na Serra. Outras senhoras que agora... Que temos a... Cariacica, né? O Quiana, que eu não fui lá ainda. Então, nós fazemos roupa para essas pessoas. Toda essa parte de costura, de vestuário, vocês fazem, produzem para as necessidades que a igreja vai encaminhando. Exato. O que acontece? Lá no setor, é 100% a necessidade extrema. Em dois meses e meio, fizemos, totalizamos 500 peças de roupa que eles tiveram aqui essa semana e levaram. Coisa linda. Então, é uma felicidade para nós. E a gente trabalha com alegria, porque a gente é bom demais você doar. Eu vejo, porque a minha sogra é do Dorcas. Isso. Volta e meia, eu chego lá, ela está costurando com toda a mãe. O que é isso, sogra? Ah, isso aqui é para o sertão. Ah, isso aqui é para as crianças de não sei de onde. Isso. E aqui dentro da igreja, o Dorcas também trabalha em todos os ministérios que são necessários, que precisam de ajuda. Inclusive no dia do carinho agora. Inclusive no dia do carinho. E quem quiser conhecer o nosso ministério é arroba Amor de Dorcas, que ali tem tudo. E quem quiser doar, nós precisamos de doação. Graças a Deus foram doadas máquinas para nós. Até máquina nova, industrial. Graças a Deus. E Deus é muito bom. Linha. Linha. Elástico. Elástico. Porque a gente não compra tudo. Nós doamos e vocês doam que a gente vai se transformar em vestidos lindos que vocês vão ver no nosso Instagram. Maravilhoso. E tudo também é doado só para as entidades que são necessárias. Nada é vendido. Nada. E aqui na igreja, agora tem o agasalho. Agasalho e solidário. Agasalho e solidário. Gente, leva. Vocês sabem o que é sentir frio, não sabe? Imagina quem está lá na rua. Sentindo frio. Não tem uma casa. Leva o agasalho, um cobertor. Aqueles dias até que é baratinho, de peleja. Não usou, gente? Não usou no inverno passado? Doa. Não vai usar mais. Não se engane. Ah, deixa aqui que de repente... Uma hora eu vou usar. Quando eu for para a neve, quando eu for... Não vai usar. Doa porque tem gente que está precisando para agora. E o dia do carinho, ele acontece justamente no inverno, né? Exatamente. Eu penso assim que foi tudo provisão mesmo de Deus, né? A mudança de data, né? O ano passado nós fizemos em junho, começo de junho. E aí tivemos a surpresa da chuva. E aí Deus nos levou para julho, né? Depois nós analisamos assim qual seria a melhor data. Vamos fazer nas férias? Porque aí a gente vai ter aquele tempo para poder montar toda essa estrutura, essa mega estrutura, entendeu? Então, assim, tudo tem colaborado para que pessoas sejam abençoadas. Então, nós temos essa oportunidade, né? De doar aquilo que a gente não está usando. Porque você não vai usar 10 casacos, 20 luvas, tá? Então, doe. Doe porque, com certeza, alguém vai precisar. Pode doar cobertor também? Deve, deve. Sabe? Mantinha. Isso. As lojas, né? Também, nós falamos aqui agora aos empresários. Se você é um empresário e quer doar qualquer quantidade de roupas de cama, sabe? No caso, principalmente, os cobertores, as mantas, sabe? Doe. Faça a sua parte, sabe? Não importa a quantidade. O importante é que alguém vai ser aquecido com a sua doação. Isso. E por falar em estrutura, né? De mudança de data. Vamos falar um pouquinho com o Saulo. Como foi, Saulo? Porque quem vê, assim, né? O dia do carinho acontecendo. E é tudo tão lindo, maravilhoso. Trouxemos tantas histórias impactantes. Ninguém faz ideia do que acontece nos bastidores. Foi surreal. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começarmos aqui. Teve o fator chuva, né? O Saulo, ele conta primeiro qual é a sua função aí, como foi no ano passado e qual vai ser esse ano em relação ao dia do carinho e depois a gente entra nesses bastidores. Ano passado, eu trabalhei na parte de TI lá, né? Com o Perdigão, com o Miro. E foi literalmente surreal. O que, pra ter acontecido o que aconteceu no dia do carinho do ano passado, não tem outra explicação sem ser a mão de Deus. Primeiro porque o ano passado, relembrando, foi um dia só. E foi, aconteceu na mesma escola que vai acontecer esse ano. Então, eles tinham que, na sexta-feira, os alunos tiveram a aula normal. Cinco horas foi liberada a escola. Cinco horas da tarde acabou a aula. Foi toda a equipe de infraestrutura do dia do carinho. Desmontou toda a escola. Exatamente. Depois, montou o dia do carinho, toda a estrutura do dia do carinho. Depois, no mesmo dia, desmontou de novo. Colocou tudo no lugar que estava na escola, as carteiras. Isso em 24 horas. É surreal. É algo assim que a gente fica... É sobrenatural. Como que Deus renova as forças? Porque no outro dia, teve gente que saiu 3 horas da manhã. A gente saiu de lá 3 horas da pessoa da TI. E eu cheguei lá pra trabalhar ano passado plena. Nossa, gente. Dormiu. Tudo organizado. Mal sabia que eles estavam com a olheira até aqui, ó. Sem dormir. Eu e minha nora saímos 1 da manhã. Nós fomos cedo pra tirar as carteiras. Você tava lá organizando também. É organizando. Que ela também organiza. Todo mundo. Entendeu? Não, mas não é só eu. Não foram todas. A gente tinha que tirar as carteiras, né? E colocar quem faz massagem. Montar. Montar tudo. Era um formigueiro humano. É, exatamente. Aquela de seteiro foi um formigueiro humano naquela escola. Passou uns anos. Teve gente como ele. Passou mais... Nós saímos 1 hora. Mas ele ficou. Às 3, às 3. Você saiu 3 da manhã. É. E voltou às 6. A gente voltou lá às 6. 7 horas da manhã a gente tava lá de novo. Todo mundo. E aí a sua parte de TI. Porque como tem serviços que necessitam de internet, computador, né? A parte jurídica. E eu acho que outros. Tinham que ter os computadores montados. Tudo funcionando bonitinho. E na hora, o que que aconteceu? A internet não funcionava. É, praticamente assim. Teve hora que nenhum computador funcionava. Porque a internet não funcionava direito. Teve demandas que foram surgindo na hora. Por exemplo, passar a internet lá pra... Lá pro campo de futebol. Porque o pessoal ia precisar. A gente teve que ficar passando cabo no meio daquela multidão de gente. Meu Deus do céu. É. A equipe de TI, assim, trabalhou horrores. É muita gente valente. Fora, assim... Na verdade, todo mundo que tava lá na sexta-feira... Que, assim, independente de ter sido... Ah, a pessoa era da equipe de veterinária... Dependente do setor. Dependente do setor. Do setor. Na sexta-feira tava todo mundo lá. Todo mundo. Tava todo mundo. Era muita gente. Pessoal da recepção. Pessoal da cozinha. E todo mundo tava lá fazendo de tudo pra desmontar aquela escola em duas horas. E sete horas da noite, no máximo oito horas, tava tudo desmontado. Desmontado. Quando a gente fala desmontado, porque a gente teve que pegar as cadeiras, por exemplo, e organizadinho. Pra no domingo, já tá tudo montado direitinho, bonitinho. Porque na segunda-feira a escola tava funcionando normal. Meu Deus do céu. Então, a gente teve que montar e desmontar tudo... Impecavelmente, né? Até porque, senão, a escola não ia deixar a gente fazer novamente. Exatamente. Porque a gente... Um detalhe, né? Nós estávamos todos... Você não viu uma pessoa triste, né? Não. Um brincava com o outro... Foi gostoso, né? Não foi isso. Todo mundo trabalhando e feliz. Aquilo mais lindo que eu achei foi isso, né? E a gente viu isso tudo no vídeo que foi gravado. Ninguém tava esperando ser filmado, mas foi filmado... Foi filmado, eu nem sabia que foi filmado. Eu nem sabia. Nós temos... Mas os takes, todo mundo feliz, todo mundo brincando. Coisa linda, sim, sabe? É assim, um estado de guerra que é montado, parece aquela, né? Gente transando de um lado... Foi uma operação de guerra. Operação de guerra. E... E todo mundo feliz, todo mundo rindo, com cadeira nas costas, carregando mesas. Um brinca com o outro, mexe com o outro e fica feliz. E um detalhe muito importante que eu vejo, é que no dia seguinte, né? No dia da ação, todo mundo com um sorriso no rosto, como se tivesse dormido à noite. Não, eu nem desconfiava que vocês não tinham dormido nada. Mesmo? Eu nem desconfiava. Eu cheguei lá plena, descansada, porque eu nem sabia desse ao e todo, não era tão envolvida com vocês. Agora você já sabe. Agora esse ano tem pra onde correr, né? Mas esse ano vai estar muito, infinitamente mais tranquilo, né? Ter mais tempo pra organizar. Em nome de Jesus, tudo vai funcionar perfeitamente. Mas eu tava lembrando da história que o Saulo falou, dos computadores que não estavam querendo funcionar. E no final das contas, ele não sabe explicar como tudo funcionou. E a gente tava conversando aqui sobre isso. que quando a gente fala de milagres, a gente às vezes pensa no cego enxergar, no coxo andar, na cura de uma enfermidade. Mas esses detalhes são milagres, né? Você, primeiro, ver o tempo cronológico se estender ao ponto de dar conta de fazer tudo naquela... Deus consegue fazer isso, né? Uma hora, ele dá a sensação de que parece que foram dez horas. Na verdade, parece que o Cronos parou naquela... Não tem como explicar. Parece que o tempo Cronos parou e a gente entrou no Kairos ali e foi no tempo de Deus e... Porque não é, não é humano. Não foi humano. Foi natural. Não foi humano o que aconteceu ali. Não foi humano. É impossível você botar em tempo humano o que foi feito ali. Não tem condição. Não tem. É muito lindo. A gente que tava lá, a gente vê. É surreal. Não foi normal aquilo. Entendeu? Ele se emociona e eu também me emociono. Porque, assim, a gente vê tudo acontecendo. No tempo de Deus, sabe? Da melhor forma. E é por isso que a gente vê acontecendo, no dia do carinho, literalmente uma onda de carinho. Sabe? É um transbordar de Deus. É sobre tudo e sobre todos. E é por isso que vocês estão aqui. Sabe? É por isso que nós estamos aqui pra poder servir. E somos muito privilegiados. Exatamente. Porque... Olha essas experiências. Ser servido é tão bom. É muito bom ser servido. Mas quando você serve, não dá pra explicar. Não dá. É verdade. Não dá pra explicar. A sensação de você servir é... É fora de série. É fora de série. Não dá pra explicar. Não dá. É o que o pastor falou ontem, né? A gente... Pra transbordar esse carinho para o outro, o time, o corpo, ele já tem que estar exalando. E tudo isso que aconteceu ano passado é o testemunho, né? É o exalar. É esse exalar de carinho. É de você, num momento de pressão extrema, que qualquer meio secular neguinho já estaria, assim, arrancando os cabelos. De você conseguir trabalhar com alegria e um servindo o outro, um ajudando o outro, um tendo paciência com o outro. Começou ali. Né? Essa tolerância com a pressão, com o tempo, com atrasos, com coisas que não deram certo. E o dia do carinho em si só foi o final desse mover que já estava acontecendo, né? Bem isso. É. E como ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa, né? De alinhamento, né? Onde a gente pôde passar, dar uma passada geral de como vai ser esse ano, né? O dia do carinho. E aí Deus me fez também fazer aquele paralelo entre o servir e entre uma orquestra. Afinação de uma orquestra. Nós, como voluntários, precisamos estar afinados uns com os outros para que tudo flua da melhor maneira, né? Você não pode estar numa orquestra tocando o que você quer, mas aquilo que foi determinado pelo maestro. E o nosso grande maestro aqui é o nosso Deus, né? Que está orquestrando isso tudo. Nós somos apenas instrumentos, né? Para poder direcionar tudo, mas Deus é o grande maestro. A afinação vem dele, né? A afinação vem dele. Então, o que que nós, como voluntários, precisamos nos dispor, né? E deixar Deus nos usar. Então, sempre eu falo, meu irmão, deixa Deus te usar, né? Deixa Deus te usar, porque Deus quer e sabe nos usar da melhor maneira. cada um está na área que gosta, que precisa, né? Na área que tem necessidade, né? Então, assim, eu creio que nós estamos sendo muito afinados por Deus, não por nós, mas pela nossa capacidade, né? É apesar de nós. Através de nós e apesar de nós. Deus vai nos usando, vai afinando essa grande orquestra social do carinho aí para poder levar uma melodia através do servir a nossa população de Vila Velha, né? Que tanto precisa. E nós estamos aqui em parceria com diversos órgãos, né? Entidades, empresas, né? E tendo o apoio da prefeitura. Eu sempre falo que a prefeitura, nós somos o parceiro da prefeitura. Não é a prefeitura que é nosso parceiro. É o contrário, né? Nós estamos aqui como uma instituição religiosa, né? Como a igreja, como aquela que está realizando o evento, tendo essa parceria com a prefeitura, porque o poder público, ele não consegue dar conta de tudo, né? De toda essa população. Vila Velha são mais de 500 mil habitantes, né? E nós, como igreja, podemos e devemos fazer isso. É por isso que nós também, Brielle, nós estamos semeando essa semente que é o dia do carinho. Convidando você, que é de alguma igreja, você que é pastor, você que é líder em alguma congregação, né? Seja ela católica, evangélica, não importa. Precisamos semear na nossa cidade. Podem modelar sem problema. Claro, claro. E se você quiser conhecer o dia do carinho em ação, venha, nós estaremos no sábado, né? Reunindo algumas igrejas, já tem gente contactando, vindo para poder estar conhecendo. Exatamente. Para poder conhecer como que funciona. Todos os serviços nós vamos passar e você vai ver. Mas você vai ver um evento macro já. Só que o dia do carinho não começou com 900 voluntários. O dia do carinho começou lá em 2013. Há 10 anos nós estamos semeando, plantando, plantando. Hoje nós temos 900 voluntários. 900 voluntários. Mas já tivemos começando, é, começamos com 10, 12 voluntários. Nós vamos ainda ter a oportunidade de trazer a pastora Vânia para ela poder falar, né, de como foi a experiência lá no começo com 10 voluntários. Quantos profissionais tinham trabalhando, né? Às vezes a gente quer começar com tudo grande. Não, começa pequeno. Comece com o que você tem. Se na sua igreja tiver só um cabeleireiro, uma manicure, comece com isso. Deus vai estendendo, abrindo, sabe, essas tendas, expandindo para que as pessoas sejam abençoadas. Então nós precisamos sair do nosso comodismo e irmos até a população. É lindo demais. Saulo, e o que que te faz permanecer trabalhando como voluntário? Você que não é a primeira vez, eu vou fazer essa pergunta para vocês dois. O que que fez com que vocês quisessem continuar nesse projeto? O que que te move? O que que te inspira? O que que te impulsiona a dar o seu nome novamente e passar, estar disposto, inclusive, a passar por algo parecido do ano passado, que foi aquela loucura? Porque quando a gente coloca o nome para ser voluntário, a gente tem que estar disposto. Essa pressão, correria, mas glória a Deus que a gente vai aprimorando. Mas o que que te traz esse sentimento? não esse ano e o próximo e o próximo quanto tiver oportunidade? É querer retribuir o que a gente recebe, entendeu? A gente recebe muito de Deus, muito de Deus. A gente, o que a gente recebe de Deus, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder. E que nem eu te falei, o fato de você estar lá e ver a alegria das pessoas, não tem preço. Não tem preço, não tem. Que nem eu falei, você ser servido é maravilhoso, mas quando você serve por vontade, não é servir esperando alguma coisa em troca, é servir de coração mesmo, só pelo fato de estar servindo, sem esperar nada em troca. Você recebe tanto, mais tanto, mais tanto, que é viciante. A verdade, a palavra é essa. Você torna um vício bom, entendeu? É por isso que cada vez mais aumenta o número de vontade. Não sei onde que a gente vai parar, não. Diz que tem uma explicação científica, inclusive, que quando você doa, quando você faz o bem, você libera um hormônio, não sei se é endorfinha, nem quero falar besteira, mas diz que tem um embasamento. Por isso que a gente quer sempre também, além, óbvio, das experiências com Deus, que a gente vai... Às vezes a gente quer ir num culto de fogo e de várias manifestações, mas é tão gostoso viver esse sobrenatural no cotidiano, num serviço, é incrível. E você, Helena? O que que te faz? Porque ela tem um gás, né? Tem. Meu Deus do céu! Ela quer... Não sei como é que faz pra desligar ela, não. Ah, deve ser! Aqui, ó. Deve ser parente. Sempre na 220, como você tem em casa. Olha, pra mim, foi uma coisa... Foi tão lindo, porque eu vi muito milagre acontecendo ali. aqueles olhinhos, principalmente as crianças que sorrirem, você olhar o olho da criança, é assim, assim, ó. É uma coisa tão linda. E todas as outras pessoas. E a minha experiência pessoal, também, como impactou na minha família o dia do carinho. Eu levei a minha mãe, a minha irmã, com filho de autista, que ele foi tratado de uma forma... Então, quem tem crianças especiais, entendeu? Então, inclusive, vai estar a minha sobrinha, que ela também tem um filho com o Todd e outro com autismo, né, na mesa, né, nos filhos dela. E ela sabe a diferença. Então, a minha mãe viu a diferença, onde hoje a minha mãe, ela corta, ela é de outra religião. Quer dizer, ela é da mesma, ela é... De outra denominação. De outra denominação. Que é a igreja que eu fui criada também. E hoje, vai ser a minha irmã, ela é também da mesma igreja, né, e ela vai ser uma voluntária junto comigo. Então, isso impactou muito. E a igreja deles abraçaram também o Dorcas, eles sabem, entendeu? Isso é muito bom. Então, essa coisa... Eu me arrepio com... Você vê o meu sobrinho, quando dizia... O tia, porque tem 28, mas, né, a mentalidade é de 10. Eu estou tão... Eu corto o meu cabelo. O rapaz foi... Ele foi atendido, foi atendido. Ele fez a barbinha dele, ele cortou... Mas a felicidade dele... Gente, aquilo aí é demais. Então, não existe preço. Então, gente, quem nunca foi um voluntário, nunca doou... Tem que ter essa experiência, né? Tem que viver. É gratificante. Não tem preço. Nada no mundo. Verdade? E uma coisa importante, né? Falando em crianças, falando em crianças atípicas, né? Nós vamos ter um trabalho muito legal no sábado, né? Com a doutora Clarice Raposo. Ela é psicóloga comportamental. Junto com seu esposo, Alisson. Ele também é fisioterapeuta. Eles vão estar fazendo um trabalho com idosos e crianças atípicas. vão aplicar um protocolo REAC. É algo assim, novo, né? A única máquina que tem no Espírito Santo vai estar no Dio do Carinho. Vocês são muito especiais. Nós somos muito especiais, né? Ok. E vai ser aplicado nessas pessoas, idosos e crianças atípicas, para trazer um realinhamento neuropsicomotor. Então, é algo assim, incrível, sabe? Então, se você tem uma criança atípica, traga de novo o seu sobrinho, tá? Para que ele possa experimentar esse cuidado, esse zelo de Deus. Estamos em parceria com o governo do Estado, através da Secretaria das Mulheres, né? Com um stand lá para poder atender esse grupo de pessoas. Então, vai ser assim lindo. E falando no PET que nós teremos, né? Essa maravilhosa Helena lá na recepção de serviços, nós teremos vários serviços do PET. Como feira de adoção, repetir, porque nós já falamos uns dias atrás, né? Feira de adoção, vacinação, vai ter o cadastro para castração, né? Nesse cadastro, os cachorros vão fazer exame de sangue, para poder saber. Microchipagem também. Isso. Para saber se eles estão aptos para castração, tá? Microchipagem, ou seja, seu cachorrinho vai poder ser identificado. Se ele se perder, se ele fugir. Cachorro e gato. Cachorro e gato. Fugir, ele vai estar ali com esse microchip para poder identificar. Então, é algo assim que... Chique demais. Não é? Muito chique. A gente fica assim, meu Deus, isso tudo com apoio da prefeitura, né? Onde a população vai ter acesso. Então, leve documento de identidade com foto, comprovante de residência. Esse trabalho é para o nosso município de Vila Velha, Eu creio que em breve outros municípios abraçarão essa causa, outras igrejas se levantarão e vai acontecer simultaneamente em vários municípios uma ação como o Dia do Carinho. Não precisa ter o nome. Eu tenho falado que o Dia do Carinho não é uma estratégia da Combecer. O Dia do Carinho é uma estratégia do reino. Deus quer usar essa ferramenta para que pessoas sejam abraçadas, pessoas se sintam amadas, tá? Então, venha participar, traga a sua família, traga o seu pet e vai ser bênção demais. Com certeza. Estão animados? Está chegando o dia. Doze dias para o Dia do Carinho. Está chegando. Nós queremos agradecer imensamente a participação de vocês. A gente que agradece. testemunho, fortalece muito a nossa fé para nós que estaremos lá como voluntários de saber que, independente do que aconteça, estaremos firmes, fortes e vivenciando milagres. E tudo vai dar certo. Com certeza. A ameça de Deus. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada. Está faltando pouco para o Dia do Carinho de 2023 e quero deixar o nosso lema. Ser voluntário é amar o próximo na prática. Então, venha ter essa experiência. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.